Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Tremel e galera, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Dragon Ball Super M. Galera, não esquece, ó, ó, vamos fazer o seguinte, deixa o like, já, deu pra gente já, não tenho certeza, se inscreve no canal com o sininho se você não é inscrito pra receber a notificação. Então você tem que fazer o seguinte, pro YouTube tem a nova forma de receber a notificação, você tem que se inscrever, deixar o sininho, comentar e dar like no vídeo, entendeu? Porque daí o YouTube entende que você quer ver o vídeo, então não esquece de fazer isso, pode comentar qualquer um, exploda, exploda mesmo o chat, tipo, vamos explodir comentários e likes, porque isso vai ajudar demais e vai fazer eu continuar sério. Se não tiver isso, eu não vou continuar sério, tipo, eu posso, ó, se pegar bastante like, eu volto a fazer o Sasuke Shippuden, pra fazer o final dele, mas, só se pegar like, entendeu? Beleza, valeu, falouzinho, bom vídeo. Retrospectiva do último episódio. O sininho desse universo aqui. Tá. Calma, mas, vocês já tentaram procurar na casa dele alguma, alguma coisa, alguma... Tá toda destruída, aí o Babidi destruiu toda a nossa casa. Tá. Ele foi esperto. Já sei, uma pessoa que tem contato com o Kaioshin, eu acho que é o Kamisama, como é que é? Kamisama. Kamisama, esse mesmo. Isso, Kamisama. Então a gente tem que achar o templo do Kamisama aqui, você sabe a direção de que fica? Sei, mas acho que ele não vai gostar muito de eu ir lá. Vamos lá, vamos lá, me leva até lá, por favor. É porque eu já fiz algumas coisas naquele tempo. Vai, me leva, por favor, vai. A gente fala que você perde, pra perdoar você, tá? Vamos. Vamos lá, então. Vamos lá. Como eles vão fazer agora pra conseguir vencer esse Babidi? Não perca o próximo episódio de Dragon Ball Super M. Dragon Ball Super M. Dragon Ball Super M. Dragon Ball Super M. Ah, ainda bem que a gente deixou aquele cara. Eu tava desconfiando um pouquinho daquele cara que pareceu o Frieza. É, pois é. Tá, ok. Vamos fazer o seguinte. Em qual lugar que ele falou mesmo que era pra ir? Era pra cá? Não, eu acho que era pra cá. Tá, vamos indo, vamos juntos. Vem, vamos. Você tem certeza que o papai tirou totalmente a maldade de você? Você fala meio malzinho ainda? Ah, é porque, tipo, eu consigo controlar a maldade. Ah, mas tá a maldade de você, mas você controla a maldade, entendi. É, por isso que eu tô boa forte agora. Hum, entendi. Tá, tem certeza que é pra cá? Não tô vendo nada. Eu tenho. Ele falou que era pra cá? Irmãozinho. Oi. Será que você tá seguindo a... Ele falou pra você isso, irmãozinho. Ele falou que era pra cá. Hum, deixa eu ver. Não tem nada aqui. Não tem plantas. Eu não achei nem uma cidade ainda. Hum, será que aquele cara tá enganando? Eu ouvi falar que o Kami-sama muda de lugar toda vez. Será que ele já mudou de lugar? Não achei. Pera, 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 pera. O que? O que? Eu tô vendo uma construção. Cadê? Olha lá, Xara, Zimbu. Olha. Será que aquilo é? Não sei, eu sei. Olha. Pera, vamos, vamos. Calma, calma. Calma, vamos indo. Ai, mas eu tô sem comida. Eu tô com fome. Ai, eu tenho uma coisa aqui. O que eu peguei de trincha. Não, relaxa. Pode ficar. Eu vou transformar essa galinha aqui. Não, na verdade eu vou transformar todos esses animais aqui em chocolate. Ah, transformar em chocolate. Ah, é tudo meu. Tudo meu. Tudo meu. Tá bom, pode pegar tudo. Você não quer um pouco, tem certeza? Tenho, eu tenho um monte aqui, ó. Tenho certeza que você não quer um pouco? Eu tenho. Só uma lasquinha? Eu tenho. Olha aqui que eu tenho. Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu tenho melhor que você, ó. Deixa eu ver. Sobrou ainda barra de chocolate branca? Sobrou. Nami, me dá. Me dá agora. Tá bom. Você vai ver. Próxima vez, eu vou te bater. Mas você tá mais forte que eu. Você vai ter que me treinar. Tá, então... Pera. Será que é lá em cima aquela coisa? Eu acho que é. Ok, vamos lá, então. Vamos ver o que tem ali. Pera, pera, pera. Tô sentindo um ki ali em cima. Eu também. O que é esse? Não sei. É um ki um pouquinho até forte, até. Perante os humanos, né? Uhum. Olá. Olá. Vocês são Trevor Boo e Charaboo, não são? Não. Como vocês sabem nosso nome? Eu sou o Kami-sama, o deus desse mundo. Eu posso saber o que vocês fazem, o que vocês são. Ele tá muito esquisito, hein? Você é verde, estranho. E vocês são rosa. Ah, como ouça falar lá na sua aparência? E é? Ah, tá bom. Garotos, eu sei que vocês devem estar na missão. Salvar o passado. Eu escutei tudo. Nossa, ele é muito daquele tal de Stalker, não é? Verdade. Eita, minha voz voltou. Hã? Minha voz voltou. Eu vou estar controlando mais, já, isso. Pois é. Esse garoto tem a marca do mal, não tem? É, mas nosso pai conseguiu tirar totalmente a maldade dele e usar o poder da marca do normal pra favor dele. É, eu consigo controlar agora. Ok. Então, vocês querem os brincos. Os brincos não, né? O anel do tempo. Ah, ele sabe sobre isso. Eu tenho um contato com o Kaioshin. Se vocês quiserem, eu chamo ele. Mas vai demorar um tempinho até ele chegar aqui. Por que você? Deixa eu... Não teleporta a gente pra lá. Eu não sei teleportar. Deixa eu falar com ele, pera. Kaioshin? Olá. Você é o Kami-sama? Sim, sim, sou eu. O que você tá querendo? Bom, você me chamou de uma hora muito ocupada. Você pode esperar meia hora? Tá bom. Vocês não querem fazer outra coisa enquanto a gente espera essa meia hora? Tipo, até treinar na sala do tempo? Hã? Como assim? Hã? Como assim, saia do tempo? O que é sala do tempo? Ah, pera aí. Eu acho que é uma sala que tem várias ampulhetas. É, deve ser isso. Mas... É, quer ver? Na verdade, é uma sala. Vocês podem treinar. Foi usada por Goku há muitos anos atrás. O quê? O Goku usa isso? Então a gente tem que treinar lá dentro. Tá, mas calma, calma. Pera. Ah, é. Onde é que fica? Onde é que fica? Mas eu tenho que falar uma coisa pra vocês. Vai. Vocês não devem sair meia hora. Como assim? O que é? Cada... Bom, vocês vão descobrir. O tempo passa diferente lá. Um ano lá é uma hora nesse mundo aqui. O quê? Como assim? Pera aí. Tá dizendo que se a gente ficar um ano... É, eu melhorei. Eu melhorei a sala do tempo. Hum, entendi. Ok. Tá, então vai servir muito bem pra gente treinar. Será assim, Bu? Pois é. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá treinar. Onde é que fica? Se esqueceu de falhar. É só você entrar na primeira porta aí na frente. Hã? Abre. Aquela marrom, hã? Sim, entra lá. Acho que é. Tá, vamos lá. Não deve ser nada. Essa porta nem abre. Ah! Que lugar é esse? Por que eu também senti? Eu também não sei. Olha, tem uma polícia. Esse lugar é mó grande. Quem é? Ooooo! Alguém aí? Deixa eu ver se tem alguém pra me dar. Olá! Alguém? Tem alguém aí? Não tem nada. Ah, tem um lugar onde a gente toma banho. Olha, essa água aqui é diferente. Parece que ela... A gente pode tomar banho nela, ela não suja. Olha. Isso é. Olha que legal. Ok. Agora vamos lá. Vamos lutar um com o outro, ok? Ok. Olha, tem várias ampulhetas gigantes mesmo. Cara assim, Bu, você tem vingou toda a sua força pra mim. Vamos lá. Beleza. Agora você vai ver. Eita. Muito lento. Agora você vai ver. Nossa, você esquiva bem as coisas, hein? Pois é. Mas eu vou te acertei agora. Eu tô mais rápido que antes também. Boa. Você escapou. Caraca, treinamos muito, irmão. Eu me sinto que eu sou muito mais forte. Não sei porquê, mas eu me sinto muito mais poderoso. Eu também. Mas ok. Irmãozinho. Ei. Então você aguentar esse mundo daqui. Pode mandar. Pode mandar mesmo? Pode. Meu Deus. Pera. Eu achei que isso aqui era indestrutível. Então, né? Peraí. Cadê o outro lado? Como é que a gente sai? E agora? Eu não sei, meu Deus. Kami-sama. 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 Deixa eu ver se eu consigo teleportar para o Kami-sama. Vai. Eu não sinto que dele não dá. Eu não sinto que ele não está indo mais. O Kami-sama. O Kami-sama. A porta parece que não está indo mais. Kami-sama. 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 Vem aqui comigo, vamos, vem aqui comigo, vai, 3, 2, 1 e... Ahhhh! 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 É, não deu nada ainda. Deu nada. Tá, pera, vamos de novo. Ahhhh! 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 É a entrada! Olha! Hehehehe! Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar! Oh! Saímos! Hum! Saímos! Parece que vocês queimbraram a sala do tempo, né? Ah, me desculpa! Pera, quem é esse carinha pequeno aí? Não! Caraca, ele é bom pequeno! Ele é bom pequeninho! Oi! Eu quero negócio do meu tamanho! Ele é o supremo senhor Kaiô! Ahhhh! 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 O que será que vai acontecer no planeta do Kaiô Shin? Não perca o próximo episódio de Dragon Ball Super M! Ahhhh! 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 Obrigado.